Desculpa, não em 586, por Nabucodonosor. Então assim, o templo ficou de pé mais ou menos 400 anos. Não, não, Elisa é durante. Durante. Já tinha o templo. Deus queria um encontro pelo menos três vezes ao ano. Nesse encontro, cada encontro com Deus, Deus fazia com que emanasse outra vez alguma coisa que tinha saído do homem. Ok? É que por isso que eu gostaria de vir todo ano a Israel, todo ano eu faço um retiro. Naquele retiro eu me encontro com Deus. Ok? Então eu digo, o principal objetivo que Deus tem conosco é o encontro. Então esse encontro, nós temos que demonstrar qual é o interesse desse encontro. Amém? Nossas igrejas... Vale a força, o vento aqui, em cima do Monte Carmelo. Olha o vento. Nós estamos aqui... O que é, pastor? Nós estamos aqui em cima do Monte Carmelo. Vamos virar... Olha isso. Tá muito vento agora. A gente está num dos cruzamentos mais importantes da história da humanidade, principalmente quando a gente estava na época antiga que tinha rotas de comércio. A rota de comércio principal que existia era chamada Pia Maris. Da onde saía a rota Via Maris, ela cruzava, ela ligava o Egito à Mesopotâmia, que eram os dois impérios naquela época. Quando eu falo aquela época, eu estou falando da antiguidade. Egito e a Mesopotâmia. Se você sai do Egito, você vai passar pela Via Maris até que você vai chegar num cruzamento. O que é cruzamento? É quando você chega num lugar e você tem opções pra onde ir. Exatamente aqui, olha aqui embaixo. Exatamente aqui, olha aqui embaixo. Exatamente aqui, olha aqui embaixo. Era o principal cruzamento da Via Maris. da Turquia, da Finicia. E aí Vamos ver o que é o primeiro lugar onde está escrito no capítulo 16 que a batalha final ocupe bem o bom de Rafa, que é o primeiro lugar chamado ao mais legal. A ONG é um barulho para a batalha final, a batalha final é o seu lugar na batalha final. O que significa Armagedon? É o que significa Armagedon. A ONG é um barulho para o Pernambuco. O Pernambuco é um barulho para o Pernambuco. Agora é o que significa Armagedon. Agora é o que é que todo mundo passava por aqui. E não só isso. O Armagedon faz parte do vale, né? Armagedon faz parte desse vale do Pernambuco. É o vale bíblico mais importante. Qual o nome desse vale? Jezrael. O que significa Deus semeará? Foi aqui que o povo judeu veio. O povo judeu veio. O povo judeu era Pântano. Hoje em dia, 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 o povo judeu para umas casas. Ali é a nossa linha. Ali na esquina fica a região da Galileia. Aí a geografia, o povo judeu. A gente vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá fica a região da Samaria. Tem um monte de tempo. A gente vai lá. Aqui tem um monte de tempo. O povo judeu era Pântano. O povo judeu contra o seu general Marac. E a gente vai lá. A gente vai lá. O povo judeu é Pântano. Ele lutou contra os filisteus, ele viu seu filho Jonathan morrendo, caiu sobre sua espada, e o filho jovem dele foi na sua cabeça. Ou seja, pessoal, nesse vale, meu pai foi o mais importante, vamos sair do seu lugar. Quando está escrito no Apocalipse, que aqui vai dar vontade, depois da vontade, a batalha, vem em Jerusalém, a batalha aqui, todo mundo se encerra. Olha o sol, 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 vem de medo. Olha o sol, está comendo aqui uma vez, cara. Olha o sol, olha o sol, tem que ser, não, exatamente aqui. Olha o sol, esse vento, de 30 época não é comum. Se você vem aqui, virou um pouco, tem esse vento, tem exatamente aqui. Esse vento, dependendo da época, não é comum. Esse vento, ele está pra ele, 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 ele está pra ele. Não tem medo, muita gente falou, Léo, tem a região aqui, cara, tem que ser embaixo, tem uma pista, mas o alto, nada, 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 nada. Olha o sol, olha o sol. Aleluia! 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 Olha o sol, olha o sol, olha o sol. A gente está com um aracheco, olha o sol, olha o sol. A gente está aqui, olha o sol, olha o sol, olha o sol. Nós estamos aqui, no Monte Carmel, o capítulo, fora do normal, do secundor, do fundo, do fundo, do fundo do fundo do guia, exatamente passando para o segundo quadro, do ponto do Vitor. E aqui, claro, vai ao mar de sol, em toda a região, você vai ver o que ir explicando, vai estar no meio, mas é indescritível, certo? Olha lá então, não dá para falar, você vai ver o que ir explicando, mas aqui, o que ir explicando, mas aqui, o que ir explicando, E aqui, o outro mundo vai ver, aqui, o outro mundo vai ver, mas aqui, o outro mundo vai ver, aqui, o outro mundo vai ver, aqui, o outro mundo vai ver, aqui. Depois que nós apresentamos todas as ofertas aqui no Monte Carmelo, este é o clima, Depois que eu consegui pegar o celular Esse é um pouco do clima que ficou aqui Todas as ofertas, os pedidos Falamos com vocês aí de Campinas, aí da igreja Todos os pedidos foram apresentados diante do Senhor aqui É impossível falar É impossível falar Mais do que falar É melhor ver É melhor receber Mais do que falar É crer Assim como Eu disse que basta que nós tenhamos fé e que cresçamos Este é o que é preciso, isso é o que é preciso acontecer Justamente no lugar onde Elias apresentou Onde Elias venceu o palo Este é o lugar Este é o lugar onde nós venceremos O palo Em nome de Jesus O Palo E o Papa E a boca O Palo E 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 o Palo Aí, insurance A glória, a rola, a glória. Nós estamos aqui, os pastores apóstolos, procurando pelo Brasil e declarando aquilo que o céu vai dizer e falar sobre o nosso país.